Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos, os irmãos podem se assentar por gentileza, abra sua Bíblia comigo por gentileza, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 6. Glória a Deus, capítulo 6 de João, versículo de número 26 e 27, diz assim, Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amém? Glória a Deus, naquela tradução ali, que é a dos irmãos, diz, volta um pouquinho por gentileza, meu irmão, isso. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Glória a Deus. Jesus olha para aqueles moços, olha para aquelas pessoas e faz uma pergunta seguida, na verdade Jesus faz uma afirmação para eles, seguido de uma outra afirmação, já mostrando para eles a onisciência de Jesus, dizendo, olha, não adianta vocês quererem me enrolar, não adianta vocês virem atrás de mim, perguntarem quando que eu cheguei aqui, porque o versículo 25 diz bem isso, não adianta querer mostrar para mim, que vocês estão aqui, por causa dos sinais, ou por causa de mim, que eu sei que não é verdade, na verdade eu vou dar um conselho para vocês sabendo disso, vocês precisam aprender a trabalhar na obra, não pela comida, não interessado na coisa material, vocês acabaram de se alimentar, de se saciar e é por isso que vocês estão atrás de mim, é por isso que vocês vieram para o lado de cá do rio, mas não trabalhem por essas coisas materiais, antes trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna, e aí Jesus está se referindo exatamente, quando ele fala de vida eterna na Bíblia, ele está se referindo a nossa salvação, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o Senhor. No versículo de número 60 do mesmo capítulo, e desde o 41, Jesus de novo começa a conversar com aqueles homens, homens, só que aí Jesus começa a trazer uma comida um pouco mais forte, ele começa a dar, como a gente costuma dizer, ele deixa o bifinho de lado, deixa o filé de frango de lado, e agora começa a dar uma feijoada, um sarapatel, um mocotó, uma comida forte, e aí, aqueles discípulos começam a ficar meio que agoniados com aquilo, incomodados com aquilo, e diz o versículo de número 60 do capítulo 6, muitos, olha, muitos dos seus discípulos, Jesus, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus sabendo por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, olha, eles estavam murmurando das palavras de Jesus, e Jesus ali sabendo, e Jesus falou, vocês pensam que eu não estou sabendo que vocês estão aí, só no zum 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 aí, reclamando, murmurando, versículo 62, que será pois se virdes o filho do homem, subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida, contudo, eu vou falar uma coisa para vocês, Jesus falando, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, e quem o havia de trair, meus irmãos, eu estava meditando nisso nessa tarde, Jesus me deu fresquinha, fresquinha essa palavra, e eu estava pensando, Jesus conhece, no meio da sua igreja, no meio da multidão, irmão Osto, Ele sabe exatamente agora, quem é que está crendo na sua palavra, vou falar tudo o que Jesus mandou, Ele sabe exatamente o que você e eu viemos fazer aqui nesta noite, não adianta irmão, a gente veio para cá hoje com algum objetivo, Ele sabe como é que a gente saiu de casa, se saiu murmurando ou se saiu glorificando, e eu não estou repreendendo ninguém por isso, às vezes a gente sai de casa murmurando, é normal, e às vezes a gente chega aqui e se surpreende, Deus tem misericórdia de nós e derrama sobre nós o seu bálsamo, é natural isso, mas o que o Espírito Santo está trazendo para mim e para você nesta noite, é que não adianta a gente esconder, Ele sabe o que a gente veio fazer aqui. Vamos continuar a conversa aqui de Jesus. Aí no versículo 65, e prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66, que é onde eu queria chegar. À vista disso, muitos dos seus discípulos, não foram poucos, muitos dos seus discípulos, o abandonaram e já não andavam com Ele. Deixaram Jesus de lado, já não andava mais com Jesus. Aí a hora que Jesus chama para o particular, versículo 67, vou ler até com vocês ali. Então, disse Jesus aos doze, querei vós também retirar-vos? Em outras palavras, vocês querem ir também? Os outros já foram. Os outros já não querem nem mais andar comigo, porque está achando muito dura essa palavra. Vocês querem ir também? E aí Ele respondeu, o Simão Pedro, né? que estava sempre pronto ali, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Tu tens as palavras do quê? De vida eterna. Olha a vida eterna aí de novo. remetendo-se à salvação das nossas vidas. Então, nos dois textos que eu li, Jesus, Ele faz questão de dizer aos discípulos, e àqueles que o seguiam, que Ele sabia muito bem o que aquelas pessoas estavam fazendo ali, Ele sabia muito bem o que os discípulos estavam fazendo ali, e principalmente, Ele sabia que aquelas pessoas não estavam interessadas em salvação, elas estavam interessadas naquilo que era material somente. E quando a coisa começou a ficar mais dura, ainda teve uns que foram embora e não queriam mais seguir Jesus. A não ser Pedro que disse, mas se a gente correr, vai ser pior, porque se com Jesus já é difícil, sem Jesus é que não tem jeito mesmo. É o hino que diz lá, sem Jesus não dá. Hoje nós recebemos uma triste notícia, eu cheguei ali no condomínio, onde moramos, e um cidadão dos seus, acho que tinha os seus 42, 43 anos, não muito mais que isso, em depressão profunda, estava em um cinto amarrado, se suicidou. Simplesmente se suicidou. Provavelmente domingo para segunda já fez isso, e só foram descobrir hoje ali, vizinho nosso, no bloco de cima. Uma pessoa que já estava sem esperança, por causa de algo material, uma separação, há 10 dias havia se separado, não estava aceitando, entrou em depressão profunda, depressão que está sendo o tema que o pastor está trazendo à tona agora para tratarmos, por isso precisamos levar a sério, mas uma pessoa sem Jesus, e que não deu tempo de ninguém com Jesus chegar a tempo até ele, porque não sabíamos da situação. mas veja, Jesus, ele conhece, agora você abre comigo lá no Evangelho de Lucas, por gentileza, no capítulo de número 10, ou melhor, vamos primeiro lá no capítulo 18, capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu Lucas, feita esta introdução, veja o que Jesus faz, quando ele chega em Jericó, versículo de número, capítulo 18, versículo de número 43, imediatamente, ou ali, vamos ler ali, e logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus, se referindo ao cego de Jericó, e todo o povo, veja, e todo o povo, vendo isso, dava louvores, a Deus, aleluia, cego de Jericó, foi curado, aconteceu o milagre, ele seguiu glorificando, alegre, todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus, agora no capítulo 19, e no versículo de número 7, ainda em Jericó, só que agora Jesus, já tinha entrado em Jericó, lá ele só tinha se aproximado, no capítulo 19, e no versículo primeiros, a gente já vê a história de Zaqueu, e no versículo de número 6, diz da seguinte forma, e apressando-se, desceu, e recebeu-o, com júbilo, ou seja, com alegria, e olha o que diz o versículo 7, e vendo todos, e vendo todos isso, faziam o quê? Murmuravam, dizendo, que entrara para ser hóspede, de um homem pecador, eu mostro aqui agora, dois textos, em Jericó, a cidade mais antiga do mundo, considerada a mais antiga do mundo, cidade da Judéia, e quando Jesus se aproxima de Jericó, ele faz um primeiro milagre, ele cura, um cego, em que a Bíblia nem cita o nome dele, só diz que ele estava lá sentado, mas já já nós falamos sobre isso, Jesus cura esse cego, ele faz um milagre, ele faz o milagre da cura, e o texto diz que imediatamente, quando o homem tornou a ver, o homem ficou alegre, lógico, porque, quando o texto diz que ele tornou a ver, se ele tornou a ver, é porque um dia ele já tinha enxergado, e ficou cego, na sua trajetória de vida, e agora ele torna a ver, ele fica alegre, e diz que ele glorifica a Deus, e aí diz que todo o povo, vendo isso, começa a dar louvores a Deus, se alegra, com o milagre da cura, mas aí um capítulo depois, o texto cita que quando Jesus entra em Jericó, encontra um homem que diz o texto que era rico, e já já nós vamos falar os detalhes do texto, mas diz que ele era rico, e dá o nome dele, Zaqueu, chefe dos publicanos, e aí diz o texto, depois de toda a trajetória que aconteceu, que Jesus fez questão de receber aquele homem, aquele homem que estava numa figueira, desce depressa, também feliz, também alegre, porque tinha recebido, que milagre? O milagre da, salvação, e aí no versículo 7, diz que todos os que viram, se é todos, é inclusive os que andavam com Jesus, todos os que viram, ao invés de glorificar a Deus, no milagre da salvação, todos murmuravam, e aí a gente consegue observar o quê? Mais uma vez o povo, aquele povo que andava com Jesus, mais uma vez, não dando o menor valor para o milagre da salvação. Antes de nesses minutos, esmiuçarmos um pouquinho isso aqui, no capítulo de número 10 de Lucas, Jesus deixa muito claro para nós, o que ele acha sobre isso, lá no capítulo 10, ele resolve designar 70 homens, e pede para esses 70 homens, olha, vocês vão, eu vos envio vocês como cordeiros para o meio de lobos, olha, não leve bolsa, e aonde vocês entrarem, vocês digam, paz seja nessa casa, e a paz vai estar nessa casa, vocês vão, em meu nome expulsem demônios, faça a minha obra lá. Eu quero crer que neste ídice que eles foram, se eles foram em nome de Jesus, eu quero crer, quero entender, quero acreditar, que houve salvação, aonde eles passaram também, porque eles estavam em nome de Jesus, mas aí no versículo 17, do capítulo 10, diz que, então regressaram os 70, voltaram os 70, como? Com alegria, dizendo, Senhor, olha o motivo da alegria deles, Senhor, pelo teu nome, até os demônios estão, ó, se curvando para nós, e tudo alegre, diz que os 70 voltaram com alegria, todos voltaram alegres, pelo mesmo motivo, você viu lá, rapaz, você viu, maravilhosa, o demônio estava suspeitando a nós, tudo alegre, aí diz o versículo 18, que Jesus olhou e falou, meu Deus, vocês estão achando que vocês estão fazendo o quê? Vocês estão ficando felizes com o que não é para ficar, tudo bem, é motivo de alegria, ver demônios serem expulsos? Talvez seja, mas deixa eu contar uma coisa para vocês, que vocês demoram para enxergar, vocês chegam no culto e parece que demora para entender isso, quando vocês estavam lá alegres, fazendo o que vocês estavam fazendo, eu aqui, ó, que vejo tudo, que guardo vocês de todo mal, eu via Satanás, como o raio, cair do céu, e Jesus olha para eles e diz, olha, tudo bem, eu vos dou realmente poder para pisar serpentes, eu dou poder para pisar escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vai fazer mal algum para vocês, isso vocês já sabem, até porque, os anjos do Senhor, também acampam-se ao redor dos que o temem, e os livram, isso aí tudo vocês já sabem, mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos, não fica alegre com essas coisas não, é como se Jesus chegasse nesta noite aqui, e dissesse para o Jardimíria, eu tenho visto quando você saiu de casa, eu tenho visto de manhã, quando você foi trabalhar, Satanás querendo tragar a tua vida, Satanás querendo acabar com você, eu te guardei para atravessar a rua, eu te guardei para entrar no carro, eu te guardei para vir de lá até aqui, esteja alegre nesta noite, não é porque você chegou aqui somente, não é porque você canta no conjunto, não é porque você toca o instrumento, antes estejam alegres, por estar o vosso nome escrito no céu, ou no livro da vida, esteja alegre porque você é salvo, Alguém hoje se suicidou, perdeu a sua vida, e nós não, nós estamos caminhando para entrar no céu, eu tinha que entrar nesta igreja, pulando, dando glória a Deus, agradecendo, porque eu estou livre, porque tentaram me pegar, mas o laço quebrou, você e eu escapamos, e estamos aqui hoje, glorificando o nome do Senhor, Aleluia, Aleluia, se alegrem, porque o seu familiar, pode ser que ainda não seja salvo, mas se você é, ainda dá tempo de ele ser salvo, por isso que Jesus falou, trabalhar e não, pela comida que perece, mas sim por aquela, que ninguém vai poder tragar, aquela que quem está cuidando, é o dono do ouro, o dono da prata, dono dos tesouros, aquela que Paulo disse, com toda convicção, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, e desde agora, a coroa da justiça, me está guardadinha, a qual o justo juiz, me dará naquele dia, e a boa notícia, não vai dar somente a mim, mas até o jardimíria, e a todos, quanto amarem a sua vinda, Aleluia, Glória a Deus, agora sim, vamos entrar na mensagem, capítulo 18, o que Jesus está querendo dizer, exatamente, é que nós precisamos, mastigar, o gosto da salvação, como fazíamos, no nosso primeiro amor, eu não sei, porque desprezaram, o Zaqueu, tornou-se um preconceito, eu não sei, porque é, se é porque eles, ouviram e lembraram, que o próprio Jesus, havia dito, certa feita, que é mais fácil, entrar o que, numa agulha, um camelo, no buraquinho da agulha, do que um rico, entrar no céu, aos que já tinham, condenado o Zaqueu, aí eu vou criticar, esses homens, quando às vezes, até eu condeno, aqueles que eu acho, que não tem mais jeito, nós estamos aí, às vésperas, a comissão está aqui, às vésperas, de um trabalho, no parque, e o pastor, vai falar melhor, sobre isso, ele está disposto, a levar, até dois ônibus, para lá, eu não é, foi a reunião, que tivemos aqui, ontem, lá já tem, cerca de 50, jovens, drogados, no parque, que eu trabalho, esperando, alguma comida, que realmente, venha trazer, vida, como Jesus diz, aquela que, vivifica, e traz vida, mas, essa comida, não vai, cair do céu, essa comida, precisará, ser levada, lá, irmãos, nessa noite, eu estou trazendo, é um desafio, da parte dos céus, para mim, para você mesmo, na hora, que este desafio, for lançado, aqui, pelo pastor, mostre, não só, para o seu pastor, mas, mostre, para Jesus, que você, não está, passando, o seu tempo, aqui, nessa terra, mas, que você, está aqui, também, como eu, para fazer, a diferença, porque, mais um, mais um, a mídia, está cheia, mais um, maravilha, já é, mais um, Grete, já é, mais um, já está cheio, por aí, mas, o povo, que vai, herdar o céu, o povo, que tem, comida, verdadeira, do céu, este povo, está aqui, este povo, que Jesus, levantou, um povo, especial, zeloso, e de boas obras, está aqui, nesta noite, e ele, conhece, os nossos, corações, quem está, na embarcação, Jesus, conhece, ele, vê, o que ele, quer, que a gente, mastigue, de novo, o gosto, da salvação, lembra de Davi, está difícil, de entrar aqui, mas, lembra de Davi, se tinha, alguém, que tinha, motivo, para ter depressão, era Davi, pecou, baticeba, caiu, em adultério, depois, Natan, foi lá, contou, uma historinha, para ele, ele, caiu, na história, de Natan, falou, esse homem, tem que morrer, esse homem aí, da história, ele falou, esse homem, é você, você, simplesmente, fez isso, aí, ele pediu, perdão, se arrependeu, Natan, falou, tudo bem, Deus, te perdoa, do seu pecado, mas, tem uma coisa, você vai pagar o preço, o sangue, não vai sair, da sua casa, mais, e essa filha, esse filho, que você teve, com baticeba, vai morrer, Davi, nós não estamos falando do irmão Rogério, nós estamos falando de Davi, aí Davi, vai para casa, e de repente, vai fazer lá, uns sete dias, de jejum e oração, para ver se Deus, esquece esse negócio, mas, aí, passa-se o tempo, e começa, seu filho, Aminon, vai lá, e cai em adultério, com a sua filha, Tamar, os dois irmãos, depois, Absalão, seu outro filho, fica nervoso com isso, vai lá, e mata Aminon, um irmão, matando outro irmão, Absalão, foge então, e depois, quando Absalão, volta, ele resolve, tomar o trono, do próprio pai, Davi, Davi, então, vai embora, e monta uma igreja, a igreja, só tinha atribulado, endividado, tinha tudo ao seu redor, menos santo, tinha ou não tinha motivo, para ser, depressivo, mas, aí, Davi, no capítulo 51, de Salmos, ele vai lá, e dentre as suas palavras, você pode pôr por favor, Salmos 51, coloca o versículo 12, já direto, dentre os seus pedidos, olha o que ele pede, torna a me dar, a alegria, da tua salvação, primeiro, ele falou, não retires de mim, o teu Espírito Santo, não me lances fora, da tua presença, e não retires de mim, o teu Espírito Santo, torna a me dar, a alegria, da tua salvação, ele tinha perdido, a alegria, se você nesta noite, está com qualquer problema, de depressão, hoje é dia, de você sair daqui, curado, em nome, de Jesus, você precisa, resgatar, a alegria, da tua salvação, você é crente, que vai morar, no céu, você vai herdar, a herança, que Jesus tem, você é, co-herdeiro, da herança, é todo o seu, o céu está te esperando, o céu está preparado, um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, vale a pena, esperar um pouquinho mais, o que Jesus quer, é que eu relembre, o gosto da salvação, olha como ele é, no capítulo 18, na primeira história, aconteceu, que ao aproximar-se, Jesus de Jericó, estava ali, um cego, assentado, à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo, o tropéu, da multidão, que passava, ele pergunta, o que era aquilo, o homem, era cego, ele tinha, uma deficiência, visual, mas ele tinha, uma sensibilidade, auditiva, suficiente, para perceber, a presença, de Jesus, no ambiente, quem ainda, sente a vontade, da salvação, o desejo, da salvação, a alegria, da salvação, quando entra, no culto, não demora, para perceber, a presença, de Jesus, neste lugar, a oração inicial, o pastor, fala, eu saúdo os irmãos, com a paz do Senhor, a igreja, que já percebe, alegre, ela já diz, um amém, diferente, ela vai cantar, o hino da harpa, ela não canta, um hino, de core, salteado, ela canta, o hino, como cantava, há 10, 15, e 20 anos atrás, quem lembra, quando cantava, ó, com o cego, andei, e perdido, vaguei, longe, longe, do meu Salvador, mas do céu, ele desceu, e seu sangue, verteu, para salvar, um tão pobre, pecador, isso enchia, nossa alma, de alegria, não precisava, de hino novo, não precisava, de congresso, não precisava, de pregador, oficial, palavra de Deus, misturado, com a harpa cristã, já me lembrava, que eu tinha direito, a árvore, eu já tinha direito, ao livro, da vida, e que eu já era, salvo, em Cristo Jesus, aleluia, comaná, masuri, comaná, manai, aleluia, a irmãzinha, não sabia, nem cantar direito, mas quando ela, vinha contar, o testemunho, eu saúdo, os irmãos, com a paz do Senhor, eu não sei, ler direito, mas eu quero dizer, que Jesus, é bom, na minha vida, eu agradeço, a oportunidade, em nome de Jesus, já era motivo, para a igreja, entrar em festa, porque sentia, a alegria, da salvação, este cego, enxergava, mais do que muitos, de nós, porque ele tinha, sensibilidade, de ouvir, e perceber, e ele pergunta, o que está acontecendo aí, tem alguém, diferente, passando, e aqueles, que já não sentiam, essa alegria, falaram, olha lá o que diz o texto, diz assim, anunciaram, que passava, Jesus, o Nazareno, simplesmente, ah, é o Jesus, o Nazareno, que está passando aí, ou seja, é só mais um culto aí, e aquele homem, falou, não, se é Jesus, que está aí, eu não vou perder, a oportunidade, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, de mim, o Zaqueu, a mesma coisa, o Zaqueu, havia, olha o que diz o texto, um homem, chamado Zaqueu, era rico, procurava, ver, quem era, Jesus, quando eu, entro, no culto, procurando, já ver, quem é Jesus, porque eu, não conheço ainda, Jesus por completo, todo dia, eu conheço, uma coisinha nova, de Jesus, eu falo, como é que eu consegui, fazer isso, como é que eu consegui, falar isso, como é que eu consegui, ir lá, irmão Washington, aí alguém fala, é Jesus, na tua vida, você fala, eu não conheci, esse Jesus, agora que eu estou, aprendendo, ele procurava, ver quem era Jesus, mas não podia, ele tinha dificuldade, por ser de pequena estatura, mas ele arrumou o jeito, ele deu o seu jeito, não dá para ir no culto hoje, eu estou com dificuldade, para ver Jesus hoje, mas eu vou dar o meu jeito, eu estou com dificuldade, de chegar lá, mas nem que seja, se arrastando, eu vou lá hoje, eu vou lá quinta-feira, eu vou, porque eu preciso, ver Jesus, esse homem subiu, numa figueira, e olha o que diz o texto, correndo adiante, subiu uma figueira brava, não era qualquer figueira não, era uma figueira brava, ele não, nem prestou atenção, nas dificuldades, o que importa, é o ver Jesus hoje, ele subiu, porque ele tinha certeza, que Jesus havia de passar por ali, quando eu chego no culto, com a certeza, de que Jesus vai estar aqui, eu saio daqui diferente, pode passar, e quando Jesus chegou, àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, quem foi que disse, que Jesus sabia o nome de Zaqueu, quem falou para ele, e outra, quando alguém anda, alguém anda assim, olhando para frente, porque é que Jesus, então, quando chegou naquele lugar, olhou para cima, e viu Zaqueu lá em cima, porque Jesus conhece Zaqueu, Jesus te conhece, Jesus me conhece, sabe o meu nome, sabe o teu nome, sabe onde você mora, sabe do que você precisa, conhece as suas necessidades, e o desejo dele é esse, pousar, pousar na nossa casa, e fazer com que lembremos, que nós somos salvos, na pessoa bendita, de Jesus, não se contente, em cantar no grupo, não se contente, somente em tocar, antes vos alegrei, porque o nosso nome, está escrito, no livro, da vida, que Deus abençoe, e a igreja, em nome de Jesus, Glória a Deus, Aleluia, e a igreja. a igreja, Obrigado.